E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, olha só, nós estamos com ele, o oriço mais velho que muito de vocês, o Sonic, moleque. Ih, o Sonic é antigo, hein, mano, só pra velho, ó, tritinha com o Mario, mas hoje eles são brothers, né, eu falo isso porque na época, né, que a Nintendo rivalizava com o Mega Drive, né, e o Mario era o mascote da Nintendo, o Sonic era o mascote da Sega, aí depois aí que a Sega foi vendida, aí o Sonic teve jogo junto com o Mario, etc, etc, enfim, como o Crash era o mascote da Playstation, né, que agora tá aí, né, todos os consoles. O negócio é o seguinte, galera, eu não sei se vocês lembram, mas quando o GTA V foi anunciado, quando o GTA V foi anunciado, diziam que o mapa era tão grande, eu vou até abrir ele aqui, que o mapa era tão grande, que pra atravessar o mapa inteirinho, eu não sei se era, não lembro se era pé, ou se era de carro, demorava-se 15 minutos pra você atravessar o mapa inteiro, e realmente o mapa do GTA V, ele é bem grande, mano, ele é bem grande, ó, a gente observa aqui, é um mapa simplesmente gigantesco, né, então se você for lá na ponta de cima do mapa e você for de carro, você vai demorar um pouquinho, e a pé, meu amigo, vai ser bem difícil. O negócio é o seguinte, eu queria avisar vocês que aqui na descrição desse vídeo, embaixo aqui, tem lá a página minha do Facebook, lá eu tenho feito lives, jogos, inclusive eu tô fazendo com o Krois, a gente tá zerando o Fight Cry, mas eu faço lives de GTA também, e a gente vai jogar outros jogos, o Co-op, e eu vou fazer lá vários mods, inclusive eu tô preparando uma pra jogar com o Sonic lá, então segue lá galera, fica atento, porque quando eu iniciar uma live você vai ser avisado, certo? E aí é só você prestigiar, certo? O negócio é o seguinte, galera, quanto tempo o Sonic leva pra atravessar o mapa do GTA V de ponta a ponta? Eu já fiz vários vídeos assim, já fiz vídeos de um carro tentando rampar o mapa inteiro de ponta a ponta, e eu consegui, conseguiu, Genata? Sim, tem até vídeo aí, mano, se você não viu, veja, então quanto tempo que a gente vai gastar aqui pra atravessar o mapa do GTA V? O negócio é o seguinte, ó, temos duas velocidades, tem essa velocidade que vocês estão vendo aqui, ó, saca? Inclusive ele acaba até andando na água, ó, que louco. Temos essa velocidade, vai dar uma bugadinha, tá? Já vou avisando vocês. E temos essa velocidade aqui, ó, 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 corre, ó, ih, deu um slow motion, mano, peraí, peraí, peraí. Nossa, olha o Sonic, ficou slow. Meu Deus, o que aconteceu? É meio bugado, né? Sobe, meu amor, meu querido. É muito bugado, mano. Ele sai entrando no, nas paradas tudo, cara. Então, nós vamos usar as duas velocidades, certo? Primeiro essa, depois essa. Que é muito mais rápido. Ó, seguinte, eu vou fazer dessa ponta aqui, ó. Vou começar dessa ponta, até essa ponta aqui, ó. Ou dessa ponta, até essa ponta. Certo? Então, vamos deixar um cronômetro aqui no canto e vamos cronometrar quantos minutos o Flash vai... O Flash não, o Sonic vai levar pra atravessar o mapa do GTA inteiro. Bora! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto